Agradecer sempre. Há momentos em que o sentimento que mais nos aproxima da paz será a gratidão. Sejamos gratos aos amigos, aos filhos, aos pais, pela atenção e carinho, quando as coisas ficam difíceis. Sejamos gratos a Deus, afinal, todos os dias Ele nos concede oportunidades para transformar a própria vida em algo que faça mais sentido e que tenha bons efeitos também sobre as pessoas que amamos. Sejamos gratos ao próprio corpo físico que nos sustenta na Terra. Que nos permite trabalhar, buscar a paz de quem quer a vida, quem quer ver a vida com os olhos do Espírito, mas sabe que ainda precisa das lentes da matéria. Muitas vezes deixamos de dizer obrigado. De agradecer por aquelas nonadas que representaram os pontos de transição entre a tristeza, a amargura e um estado de mais paz e felicidade. Infelizmente, há tanta gente que agradece pela fortuna, pelo emprego bem remunerado, pelo carro novo, pelos bens que acumula. Mas se esquece de agradecer pelo mais singelo, porém significativo gesto de amizade que alimenta a vida. Esses são seres vazios. Sofrem e sofrerão ainda muitíssimo mais. Estão esquecidos, estão adormecidos pelas bênçãos da própria vida. Não sejamos nós como eles, pois a felicidade está nas riquezas impoderáveis e só dizem respeito à alma. Afinal, são os valores da alma, das virtudes que vamos acumulando pelas experiências.